Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum Beleza pura, linda e cristalina é a deusa menina com perfume da flor Encanto doce da natureza inspira riqueza, vaidade e amor Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum Nuvem de poeira d'água que sai da cascata da deusa Oxum Bom dia! Ai que energia gostosa! Bom dia, muito bom dia! Tudo bem com você? Tá tudo bem? Fala comigo! Fala comigo! Põe aí nos comentários! Tá tudo bem com você? Responde pra mim! Se não tiver calma, respira, vai ficar, né? Porque hoje eu trago aqui uma revelação, né? Essa semana assim eu tô na semana de revelações Vamos lá brincar! Semana de revelação! Adoro! Três coisas que te tornam especial pra essa pessoa, vamos lá saber? Pra isso eu trago aqui duas opções, ó! Esmalte preto e batonzinho cereja Escolha uma das opções, vamos ver quais são as energias Enquanto vocês escolhem, eu quero agradecer imensamente a todos vocês que visualizam os vídeos aqui no canal Um beijo no seu coraçãozinho Muito obrigada pela sua presença, por você depositar a sua energia aqui nesse canal Fortalecer essa egrégora de autoconhecimento através do tarô Pra consultas particulares, acesse o site que fica no descritivo do vídeo Assim como para os produtos, tá? O kit, fofuríssimo, chácaras em voga Vou deixar ele aqui pra você ver, ó! O kit mais fofo do Brasil, porque assim, eu sou apaixonada com esses potinhos O cheiro é maravilhoso, a energia então de transformação nem se fala Quem usa tá sabendo, né? Então assim, tem a versão kit e tem a versão 100ml Tá? Se você quiser tá lá no site também Assim como o oráculo Sutilezas do Amor Desenvolvido por mim, especialmente pra você Trabalhar aí sua vida amorosa, tá? São frases inspiradas, muito gostoso de trabalhar com ele Tá bom? Cursos em vigência também Curso de tarô, tá com vaga aberta Entra lá, vem se tornar um profissional de sucesso Assim como eu E vem comigo, que eu vou te dar a mão nesse movimento, tá? As aulas são gravadas do curso, mas terá encontros ao vivo, né? O grupo do Telegram do curso de tarô tem todo mundo Da primeira turma até hoje E aí quando você entra, daqui um ano, você continua lá Aí você vai participando das aulas que tem Porque toda aula ao vivo eu abro espaço pra todo mundo Tá certo? Pra tirar dúvida Isso é interessante, né? Porque aí você tem uma manutenção do seu estudo E isso é importante, né? Que eu não vou deixar você à toa Só pegar a aula gravada e pronto Não, não, não Eu quero que você, de fato, alcance a sua prosperidade Tá bom? Assim como o curso consciencial através dos chakras Não é um curso profissionalizante Mas é um curso terapêutico Esse curso, ele tem uma finalidade De te ensinar A regular suas emoções A você se conhecer A lidar com o seu estado mental Físico, emocional, energético Tá? Todo mundo junto Falei, tá falado? Vamos lá Grupo 1 Sejam todos muito bem-vindos Grupo 1 Eu quero o tarot das bruxas, né? Que a bruxa que habita em mim Saúda a bruxa que habita em você Vamos entender? Essa energia A bruxa ou bruxo, né? Eu sim sei que tem mocinhos aqui me assistindo também Um beijo pro coração de todos vocês Esse dia, tá? Vou logo avisando aqui Vou fazer uma fofoca Adoro Lulu Cupido, tá? Esse dia do dia do namorado Um dia antes, tá? Eu postei um vídeo assim O que vem do seu dia do namorado? Tem um comentário lá que eu fixei, tá? Mocinho falando assim Ó, tô na pista, galera Vem cá me conhecer Quem tiver solteiro Quem tiver solteiro aí Que quiser conhecer o rapaz Corre lá Viu? Interage com ele Faz acontecer que o amor está no ar O amor está no ar Vamos lá, grupo 1 Adoro, gente Adoro Eu acho Eu acho válido, né? Você tá aqui me assistindo A pessoa tava me assistindo Custa nada interagir no comentário? Custa nada Né? Vamos lá entender, né? Vamos lá Agora vamos parar de brincadeira E vamos pra leitura Parar de brincadeira eu não paro nunca, né? Mas assim, a brincadeira agora é séria Vamos lá entender O movimento Você energia pro amor Bruxa Falei A bruxa que habita em mim Saúda a bruxa que habita em você Ou o bruxo, né? Agora é a energia do ser amado Dessa pessoa aí, tá? As vezes você tá sozinho, sozinha E tem aquela pessoa lá Que você fica pensando nela de vez em quando Bota ela na jogada aí Vamos entender esse movimento Se tiver mais de uma Escolha os dois grupos, né? Um pra cada um Tá bom? Uh! Roda da Fortuna Qual a energia dessa relação? Amantes Vamos entender agora Não entender agora nada, né? Vamos continuar Tchau Tudo energia pro amor Oi Oi tudo bom? Oi tudo bom? Nome Juliana Poliana Paula Priscila O energia da pessoa Pontes Sobrenome deve ser né? Pietra Pietro Tem nome russo aqui também, que eu não sei falar com o Fê. Algum sobrenome russo ou nome russo, né? Qual a energia da relação? Você, mago, enforcado, rainha de ouros, quatro de ouros e dois de espadas. Preciso dizer, tá? Você tem uma energia de muita prosperidade na vida amorosa, né? Na vida no geral. Agora eu sinto que há um bloqueiozinho aqui na sua vida amorosa de alguma crença que você carrega em relação a você mesma de alguma questão com a sua mãe na infância, tá? E isso é natural de acontecer, né? Porque quem nunca, quem não tem questão com a mãe? Agora, essa questão tá inconsciente, você ainda não viu, né? E eu tô aqui pra te contar, tá na hora de ver. Ver o primeiro passo. Existe um movimento que faz com que você, muitas vezes, tem uma dificuldade, é um olhar mais... É uma dificuldade de receber elogio, né? Fica reativa com as críticas, mas uma dificuldade de receber elogio, uma dificuldade de se elogiar, né? De falar bem de você. Bora parar com essa brincadeira? Bora? Vamos aprender a se tratar bem? Que essa energia faz com que caia a sua autoestima, né? E aí você fica inseguro, insegura. Tá na hora de aprender a ter orgulho de você mesmo, tá bom? Qual a energia do ser amado aí? Roda da fortuna, rainha de paus. Não é rainha não, é rei, tá? Aqui é todo mundo mulher nesse negócio aqui. Todo mundo não, mentira. Mas os reis são mulher também. Rei de paus, nove de copas, imperador e mundo. Ai, qual a energia dessa pessoa? Essa pessoa é prazerosa, né? Você gosta, né? Gosta, gostava, né? Fala aí pra mim. Essa pessoa é prazerosa, né? De lamber os bens, eu tô entendendo. Essa pessoa aqui, olha, ela é uma pessoa charmosa, galanteadora, né? Ela tem um charme natural e aí muitas vezes ela pode passar uma impressão assim de que ela é galinha, né? Mas não sinto que seja não, tá? Uma pessoa bem trancada no mundo dela essa daqui. Por quê? Eu sinto que essa pessoa, ela tem uma tendência a mascarar, tá? Mascarar o quê? Sentimento. Ela pode estar arregaçada assim de ruim que ela não conta. Faz de conta tudo bem, né? Tem uma tendência a mascarar sentimento por orgulho. Tem uma energia muito forte aqui. Questões com o pai, né? Que trouxe pra ela. Eu acho que isso é natural. Se for homem, principalmente essa pessoa, né? Natural dos homens isso. O homem já tem uma dificuldade natural, né? Já desenvolve aí no processo de amadurecimento no homem, principalmente, essa tendência a não lidar com as emoções. Engola esse senhor menino, o homem não chora, isso e aquilo. Mesmo que seja homossexual aqui, tá? Eu preciso dizer. E se não é homem, se é uma pessoa do sexo feminino, né? Independente de ter feito transição ou não, de gênero, né? Porque às vezes tem aí também. Independente de ter feito, se a pessoa nasceu do sexo feminino, essa energia, a pessoa pode estar muito no masculino, tá? Mesmo sendo hétero. Entendeu? E assim, mas eu sinto que essa pessoa é uma pessoa agradável, né? Uma pessoa bem agradável. Agora eu sinto que essa pessoa pode trazer um ar de mistério, né? Porque assim, essa pessoa é muito observadora. Essa pessoa é observadora. Ela é racional, extremamente racional. Aí você vê o cachorro fazendo, né? Lino sendo lino. Vamos ficar assim pra ver a outra joelinha ali. Essa pessoa é meio racional, né? Ela fala pouco da vida dela, né? Porque tem dificuldade, assim. Não quer passar problema pros outros. Não quer chatear ninguém. Ninguém tem nada a ver com isso. Deixa quieto, né? Não fala, não. Até se for pro terapeuta, se for pra terapia, psicologia. Se for, é difícil falar. Tem dificuldade de se abrir, tá? Guarda tudo pra ela. Um ego, né? Grande. Agora. Agora. A vida, né? Porque assim, você pode brincar do jeito que você quiser. A hora que a vida invoca, meu amor. Não tem jeito, não. A vida deu aqui um sacode. Vambora. Vambora. Dá uma sacudida pra você parar com essa brincadeira aí. Não quer aprender a amadurecer. Porque essa pessoa fica assim, ó. Na carinha de paisagem. Fica assim numa carinha de paisagem, né? Sou puro. Sou lindo. Sou maravilhoso. Sou isso, aquilo. Num fogo desgramado lá dentro, né? Quem tem intimidade com essa pessoa sabe. Você sabe. O que ela tem. Boa do borogodó, né? Inesquecível também. Eu faço de rir, né? Tomar um banho de chuva. Um banho de chuva. Ai, 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 ai. Eita. Ai, 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 né? Ai, ai, ai. Ai, deixa eu consertar a bagunça de lindo aqui. Ô, lindo, meu amor, você quer parar? Fica aqui no meu pezinho, gente. Não aguento. Amantes. Meus guardiões, né? Tem um ali. Um na esquerda. Um na direita. E um no meio. Vamos ver? Amantes. Quatro de copas. Cinco de ouros. Quatro de paus. E... Rei de copas. Uh. Com a energia dessa relação, muita conexão aqui, né? De fato, tem muita conexão. Jesus, muita conexão espiritual, tá? Essa conexão pode ser carnal? Pode ser extremamente carnal. Assim, nossa, chega a dar choque, né? Nossa senhora. A hora que a pessoa chega, esquenta tudo. Ave Maria. Só o ventilador não tá sendo possível aqui pra mim, né? Tem que jogar a marventa. Joga a marventa. Tem uma conexão fortíssima mesmo, né? Preciso dizer que tem? Tem. Muita... Muita conexão. Agora, essa conexão, o que ela atrasa à tona? Ela atrasa o medinho de rejeição das duas pessoas, né? Das duas pessoas não. Porque eu sinto que uma das pessoas aqui... Deixa eu ver quem é essa pessoa. Você tem essa questão da rejeição e eu sinto que é a questão com a mãe, né? Essa pessoa, a questão aqui é do não merecimento, tá? Nossa! Aqui, essa relação, ela tem um amadurecimento de alma, tá? Presta atenção, porque ela é intensa. Ela é intensa, ela é profunda. Pessoas que tem uma grande conexão aqui, seu cabelo tem muita energia. Alguma questão com seu cabelo e a espiritualidade aí, tá? Só escuta assim. Para de mexer nesse cabelo, né? Se você está ressoando com essa leitura e entendeu que tem uma conexão espiritual, vem com seu cabelo. Para de mexer no diabo do cabelo. Para de pintar, para de cortar, entendeu? Cortar, que eu digo, é tosar, né? Pode fazer lá seu corte e renovar, mas deixa ele mais comprido, tá? Fazer, por favor. Ai, Luciana, eu não dou conta, né? Se você não dá conta... Porque tem aí um bloqueio com a sua espiritualidade, tá? Porque você gosta de cabelo grande. Eu preciso dizer isso. Você ainda não dá conta de aceitar. E ainda tem um bloqueio aí nesse movimento. Viu? É uma energia enorme com a espiritualidade aqui, né? Tem muita conexão. E essa relação, ela vai ajudar aqui a curar as mágoas do passado, tá? Para que vocês consigam resgatar o senso de estrutura, né? Perder o medo. Se entregar. Se entregar. Tá difícil se entregar, né? Hoje em dia. É fácil, não. Né? Tá difícil. O negócio é ir com medo mesmo, né? O negócio é ir com medo mesmo. A gente vai com medo mesmo, entendeu? Porque assim, é o que é. Tá tudo certo. O meu contato tá errado. Vamos entender aqui? Eu não quero esse baralho. Eu quero o Celta. Cadê? Tá lá de cá. Vamos fofocar aqui um bugadinho. Antes de tirar isso aqui, eu vou olhar a dinâmica dessa relação. Porque eu sou fofoqueira. Deixa eu falar qual é a dinâmica dessa relação pra você entender se é pra você mesmo essa leitura, tá? Lembre-se que é uma leitura geral. Nem toda leitura pode ressoar pra você. Às vezes uma coisa, às vezes outra, né? Pagem de copas, dez de ouro. Temperança, nove de copas, né? É muito chamego envolvido aqui, né? Seis de copas. Nossa, que conexão. Uau, que conexão, né? Sete de copas, rainha de paus. Olha, não veja o afastamento aqui. Se há um afastamento aqui, são os casos de triângulo. Independente se você é oficial ou não oficial, você é você que tá envolvido com as duas pessoas, né? Se é triângulo, tem um afastamento. Se não é, não veja o afastamento não, tá? Se você não tá, se você está em afastamento do ser amado, talvez seja o grupo dois, sua energia. Essa aqui é pra quem tá junto, tá? Porque eu sinto que tá junto aqui. Ou a conexão é muito, muito forte e aí não aparece que vocês estão separados. Mas apareceria, né? Eu só acho. Tem muito amor envolvido aqui, né? Agora, tem maturidade emocional, tem um certo desgaste aqui. Promovido pelas projeções, projeções dos medos, né? Como eu falei, a pessoa é mais racional. Ela é mais... Engraçado que essa pessoa, ela é racional. Ela se faz de racional, né? Ela é controladora, vamos dizer assim. Ela é controladora, porque assim, a hora que ela se envolve, né? No caso aí com você. A hora que tá lá no envolvimento, a hora que... Aí essa pessoa é um fogo só, né? Uma intensidade só. Agora, tem hora que ela pode tá extremamente intensa, tem hora que ela... Uh, dá uma fugida, né? Volta pro racional dela. E isso deve deixar você doido, né? Doida. Né? Agora, vem pra ajudar a transformar o senso de estrutura, tá? Engraçado. Duas coisas me vieram aqui. Vocês estão... Quando é que são fortes espirituais, né? Deixa eu olhar aqui de dentro dessa carta, porque ela está me contando no evento. Trabalhar pertencimento, né? Eu sinto que você e essa pessoa, as duas, tem no fundo, no fundo, uma sensação de eu não sou desse mundo. Né? E não é mesmo, não. Vocês vêm da mesma... Chama a gêmea aqui, tá? Muito provavelmente. É... Da mesma essência, né? Só que assim, é um movimento que trabalha esse pertencimento, né? Transformar o centro de estrutura, tá? Se está separado, é porque é triângulo ou quarteto. Se não for isso, tá junto. Essa é a dinâmica. Tá junto, tá com... E qualquer um, tá com desgaste, né? Tá com muita tensão por conta das mágoas do passado aqui. Pela projeção das mágoas. E é importante isso, trabalhar esse movimento. Né? É libertar essa má água. Ativar a fluidez, a circulação desta energia. Né? Agora sim, vamos lá revelar... Primeira coisa, né? Que te torna especial pra essa pessoa. Vamos entender? O que te torna especial pra essa pessoa? Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã A primeira coisa que te torna especial pra essa pessoa É porque você é chamada de amea dela, né? Ela não sabe por que não, mas você é extremamente familiar. Algo em você é muito familiar. É uma sensação de tô em casa, né? Tem uma sensação de tô em casa. Embora não consiga estar 100% das vezes em relaxamento com você. Né? Muitas vezes tá tensionado aí. Ativado pelas coisas, né? Essa pessoa sabe. Ela sabe, assim, ó. No pensamento consciente dela, tá assim, não. Eu tenho certeza que essa pessoa é do meu destino. Essa pessoa é, assim, só pode ser uma coisa, assim. Se essa pessoa for ateu, por exemplo, ela vai dizer assim, se eu não fosse ateu, eu ia dizer que a gente tem conexão de vida passada. Se eu acreditasse em vida passada, eu diria que é isso. Porque, assim, nunca, nunca senti algo assim. Que é isso, né? Passarinho perturbando, né? Batendo no telhado, né? Passarinho batendo no telhado. Tá me contando o quê? Tá me contando assim, ó. É preciso desbloquear aqui, ó. Chacra coronário. Ver as coisas como Deus vê, tá? Imperadorzão no fundo aqui, ó. Qual é a primeira coisa? É que você é familiar. Você traz uma sensação de... De bem-estar, né? De... É diferente das outras pessoas. Lembra que eu falei que essa pessoa não... Ah, tá. Agora entendi. Existe aqui o não merecimento provoca o sentimento de inadequação, né? Aí vem essa energia, não sou desse mundo, né? Porque ninguém é desse mundo, na verdade, é essa. Mas tem gente que tem uma sensação bem forte disso e vem pelo não pertencimento, né? E aí, com você, ela se sente adequada, né? É claro que a inadequação baixa de vez em quando. Ela ativa, fica tensa, volta pro controle, tá? Mas a primeira coisa que essa pessoa entende que você é especial é o quanto ela fica à vontade junto de você, né? O quanto é familiar, é de casa, essa energia. Talvez essa pessoa fale coisas pra você que ela não fala pra ninguém. Ninguém, ninguém, ninguém. Que essa pessoa não fala pra ninguém. E aí, ó, essa pessoa tá de parabéns, assim, porque eu vim falando aqui, gente, vamos aprender a privatizar a vida? Privatizar a relação, né? Parar de ficar contando pros outras coisas. Essa pessoa não conta. Não conta. Ela conversa coisas aleatórias. Entendeu? Como é que tá a vida? Ah, tá tudo ótimo. Ah, tô com um problema aí, mas daqui a pouco resolve. Não preocupe, não. Entendeu? É assim que ela fica. A primeira coisa, você é familiar, né? Ela reconhece a conexão. Ela pode me entender, assim, ai, minha alma gêmea, chama gêmea. Conexão de vidas passadas. Mas mesmo que ela não acredite, ela titubeia. Gente, não é possível uma coisa dessa, né? É a primeira coisa que te torna especial pra essa pessoa. Qual é a segunda coisa? Qual é a segunda coisa? A música que tá aqui é assim, eu não sei cantar ela não, tá? Vou só malbucear. Se alguém souber, quiser botar o link aí nos comentários pra gente, eu agradeço, tá? Vamos ver aqui qual é a segunda coisa que te torna especial pra essa pessoa. Ai, gente, que gracinha. Ai, gente, não aguento isso, não. Dois de paus, três de ouros. Dez de copas. Olha, eu não duvido, não, se essa pessoa está, ó, de novo, cavalo de ouros. Eu não duvido, não, se essa pessoa, ela não está, assim, começando a investigar essa questão da espiritualidade na vida dela por sua causa, tá? Como eu falei, eu não falei que tem um aprendizado de aula aqui? Tem um despertar, né? Dois de paus, três de ouros, dez de copas. Enforcado, sete de copas, temperança, oito de paus e cavaleiro de ouros. Duas coisas que eu vejo aqui. Você aí, eu não sei o que você está na vida, não, tá? Porque, assim, às vezes, a gente fala assim, quando a gente fala bem-sucedida, a pessoa já imagina logo uma pessoa rica, né? E, às vezes, a pessoa não precisa ser rica pra ser bem-sucedida, não, tá? Não. Uma pessoa que já paga as contas dela, já está bem-sucedida. Não sobra dinheiro pra festa, mas já está bem-sucedida, né? A sua autossuficiência, né? A sua capacidade de desenvolver as coisas, entende? Essa pessoa, ela fica bem, assim, admirada. Como você descomplica as coisas. Na vida profissional, tá? Porque na vida amorosa, ela não vê isso, não. Ou vê, né? Porque, às vezes, você entra aí na energia mais prática. Aqui, ó, vamos fazer isso, vai fazendo, vai. Resolve aí, né? E, na cabeça dessas pessoas, as coisas não são tão simples assim. Como você acha que é, não é. Entendeu? Que é claro, né? Quando a gente olha pro outro, é sempre fácil a gente entender que é fácil, né? É fácil entender que é fácil, porque é fácil. A gente é que complica, a verdade é essa, né? Então, assim, essa pessoa, ela... Ela fica se questionando essa capacidade sua, né? De dar noio pingo d'água, sair do caos e alcançar uma calmaria, né? E, às vezes, de criar o caos e sair dele. A sua desenvoltura, a sua espontaneidade, a sua desenvoltura, né? Eu não sei, mas, assim, a minha sensação é que, pra algumas pessoas aqui, você trabalha junto com essa pessoa, né? Se você não trabalha junto com essa pessoa, tem muita admiração com o que você fala lá no seu trabalho, né? Agora, se você trabalha junto com essa pessoa, essa pessoa, ela entra numa energia, assim, tem uma admiração, mas, ao mesmo tempo, tem um medo, né? Existe aqui um medo de ser mais complicado, né? Trabalhar junto é complicado, né? Mas, independente dessa crença, tá? Porque eu tô abordando a crença aqui, porque eu tenho que falar, porque tá aqui. Essa pessoa, ela, ela aprecia a sua capacidade, a sua desenvoltura, como eu falei, mas de ajudar o outro a desenvolver, né? A sua habilidade de lidar com as pessoas aí, né? É desenvoltura mesmo, que é outra palavra não, né? Olha, eu não sei, eu não sei. Como eu falei, eu acho que vocês, como eu falei, vocês estão juntos aí. Mas, ah, a sensação que eu tenho aqui é isso mesmo. Por onde for, quero ser seu par, né? Essa pessoa, ela é capaz, você pode não acreditar no que eu vou dizer, ela pode nunca ter te dito isso. Mas, ela é capaz de mover montanhas, tá? Por você. E por que que não faz? Falei que ela é capaz. Tomara o conhecimento pra fazer, é outra vez. Mas, ela, porque é assim, né? Essa pessoa, veja, pra cada pessoa, o grau de prioridade é diferente, né? Então, assim, às vezes, o que é uma super prioridade pra você, pra ela ainda não é. E aí, ela não faz. Na hora que ela tomar a decisão de fazer, você fica atento pra você ver, vai ver. Essa pessoa, ela é de atitude. Ela pode até não estar tomando atitude como você gostaria, mas ela é bem de atitude, tá? Quando ela quer. Então, para de perturbar a pessoa. Vai, no perto do bairro, deixa ela fazer. Deixa ela fazer. Essa pessoa é inteligentíssima, né? Qual é a terceira coisa que te torna especial pra essa pessoa? Enforcada de novo. Gente, essa pessoa, ela tá bem abismada. Tem um despertar aqui, tá? Ela tá bem abismada com a conexão espiritual de vocês. Isso trouxe pra ela, né? Se ela não acreditava nisso, ela tá começando a acreditar, tá? Tá indo dando uma dúvida, mas tá começando a acreditar. Agora, tem uma questão vulnerável aqui que te torna especial pra essa pessoa. Que é o quê? Olha lá. Essa pessoa, ela é tão poderosa, ela é tão isso, tão aquilo, mas ela é insegura comigo. Eu acho bonitinha, ela acha fofo. Ela acha fofo quando você tá insegura. Quando você é aí, pessoa que tá me assistindo, né? Fica insegura. Ela acha... Ela acha bonitinho sua Criciúme, sua birra. Essa pessoa acha bonitinho. Olha, que safada. Ela acha bonitinho, né? Ela acha assim, não. Até ela ser da antelica é linda. Talvez seja porque isso aproxima de você um pouco mais, né? Porque ela fica lá fingindo que ela é uma fortaleza e provavelmente você também, né? Mas, quando você dá uma chitubeada, ela... Ela acha bonitinho. Te torna ainda mais familiar, né? E tem mais uma coisa que eu vou falar, né? Era três, mas virou quatro. Ou mais, né? Porque eu já não sei quantas coisas eu falei aqui. Essa pessoa, é... Essa pessoa, ela... Você é especial pra essa pessoa porque você já defendeu ela de alguma coisa. Você já protegeu, defendeu, né? Protegeu, que eu digo assim. Você acolheu, ajudou. De alguma forma, você já defendeu ela de alguma coisa. Né? Você já enfrentou alguma batalha por causa dessa pessoa. E essa pessoa, é... Tem uma extrema gratidão por isso. Pode ter sido uma coisa pequena, tá? Ela ficou doente, você foi lá, ajudou. Ela passou um aperto, você foi lá, ajudou. Entendeu? Pode não ter nada a ver com a relação de vocês, né? Ela pode ter passado uma vez na vida dela lá, alguma coisa, se eu fui lá, ajudou. O quanto que você é por ela, né? Isso deixa essa pessoa um pouco mais segura. Essa pessoa anda tendo sonhos, tá? Eu preciso dizer que essa pessoa anda tendo sonhos lúcidos, né? Sonhos bem espirituais, assim. Essa pessoa tá me ouvindo despertar aqui, viu? Logo avisando. Satisfeita e satisfeita com as três coisas aí? Gostou? Eu gostei. Achei muito gostosa essa energia aqui. Ai, Luciana, eu tô separado. Será que vai voltar? Não vou nem tirar. Tô sabendo. Não precisa tirar. Precisa tirar depois disso tudo aqui? Não precisa. Aqui, ó. Pra acalmar os corações aflitos, né? Luciana, não sei xingado. A espiritualidade mandou aí, ó. Eu não preciso nem tirar porque eu já sei, ué. Eu já sei. Só vem pra confirmar. Retiro. É tempo de se conectar do mundo. Casamento, essa situação envolve casamento. Reconciliação, né? Alguém do seu passado volta pra sua vida. Se tá aí em separação, não tenha dúvida que eu vou voltar. Pra quem é triângulo, você já entendeu que tem a questão aí da outra pessoa, né? Pra quem não é triângulo, a questão... E assim, pra todo mundo tem um contrato de alma aqui, né? Vocês são chamadinhas, mas eu já falei. Existe aqui um contrato de alma, né? Profundo de aprender a andar em parceria, né? Tem dúvida sobre os meus sentimentos. Quem tá em dúvida aqui é você, né? Quem tá em dúvida aqui é você, só pode dizer, não é possível. Isso me traz tormento. E às vezes o que dá dúvida no sentimento de amor, né? Porque existe amor aqui. Às vezes o que dá dúvida não é... Não é... Ah, eu não sei se eu olho essa pessoa. Mentira, é insegurança. Né? Olha lá, lindo sendo lindo. Esse amor se manifesta para transformar sua visão de mundo. Permita-se alcançar o que há de mais profundo. Muito triste a ver na batalha do amor o ego vencer. Exercite compaixão para o amor crescer. O que isso quer dizer, né? É aquilo. Ai, ai. O que isso quer dizer? Essa relação, ela é da vida, né? Ela é uma relação da vida. Não adianta não, vocês não ficam separados, não. Entendeu? Pode demorar o tempo que for. Por onde for, eu quero ser seu pai aqui, meu amor. Não tem onde correr. Agora, existe o movimento de aprender a lidar com essas mágoas do passado. Para que se liberte a resistência, né? A resistência provoca complicação aí. Entendeu? Entendeu, lindeza? Da minha vida. Você aí que está me assistindo. Gostou? Deixa o seu like. Lembrou de deixar o like? Deixa o like para a coleguinha, né? Que eu fico aqui trabalhando para trazer mensagem para você. Não custa nada se eu botar esse dedo aí. Não custa, né? Para mim, custa energia. Porque eu estou aqui, ó. Custa a sua energia de me assistir. Mas é muito menos trabalhoso do que eu fazer. E eu não vou fazer em comparativo, não. Só estou dizendo assim. Porque eu faço o que eu amo, tá? Independente de você dar like ou não, eu vou continuar fazendo. Mas não custa nada você dar o diabo do like. Faz favor. Faça a gentileza, né? Gentileza não é a gentileza. Custa o quê? Deixa aí, né? Para o YouTube entender que você gosta do canal. Tá bom, esmalte? Obrigada, grupo 1. Um beijo grande no seu coração. Excelente dia. E até a próxima. Grupo 2. Batãozinho de cereja. Mior. Ó. Tá acabando já. Cereja. 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 Machinho, né? Eita. Boa na boa na. Tão, tã, tã, tã. Seu desejo é uma ordem. Bem-vindo, grupo 2. Te satisfazer. Tão, tã, tã, tã. É o meu prazer. Que não tem culpa Pela volúpia Eita, volúpia Adeus, sarjeta Faixa energia Boana me salvou Não quero gorjetar Com a energia da pessoa Faço tudo por amor Os apaixonados de plantão Estão no grupo 2 Ai, apaixonado é bom demais, né, gente? Não, fala a verdade Apaixonado é bom demais Eu adoro apaixonado Adoro Vamos entender aqui qual é a energia? Imperatriz, carro Lua e papa Uh, uh Temos contato aqui também Temos contato aqui também Mulher de fases Complicada e perfeitinha Qual é a sua energia? Grupo 2 Ai, ai, ai Salam aleikum, é? Tem alguém de salam aleikum aqui? Eita, medo de ser traída, né? Que você tem De ser traída, traída Jesus Cristo Mas eu vou te contar Você é uma pessoa retada, hein? Você tem uma energia assim Uau Extremamente Sexapista Com a energia dessa pessoa Carro, imperatriz, torre Três de paus As de espadas E quatro de paus Com a energia dessa relação Papa duas vezes Agora calmei Agora calmei Eu tenho um tio querido Do ar do chão Do ar do chão Quando ele tá bem nervoso Agora calmei Ai, ai Vamos lá entender esse movimento? Olha, você Imperatriz Sete de espadas E oito de paus Eu sinto que você tá no movimento De vida De curar com a dependência Que vem aí De energia com a mãe, tá? Pode ser um padrão ancestral Dependência emocional E você tem uma libido Em voga, né? Uma libido alta Aqui, muita Mesmo Né? Muito amor pra dar, né? E é bom que tenha mesmo, né? Com a alma abundante É muito amor pra dar aqui, né? Você é uma pessoa exuberante Pronto, achei a palavra Você é uma pessoa extremamente exuberante E é engraçado Porque você tem um poder danado, né? Mas você, assim Você tem um poderzão Mesmo, assim Aquela pessoa que chega Todo mundo Né? Todo mundo dá um suspiro, assim, né? Mesmo que disfarce Nossa senhora Que que é isso aí? No bom sentido, claro É Você é topetudo Topetuda Né? Assim Arrogante Não vem pra cima não Que eu tô dobrado, né? Arrogante é nesse sentido aqui, tá? Tipo assim, ó Não vem não Você me entende? É topetudo mesmo É topetuda Eu preciso dizer Agora eu sinto que você Na intimidade Fica doido pra alguém Que te domina, né? Quer dominar todo mundo Aí chega lá na hora Não Mandei mim Mandei mim Eu tenho que rir, né gente? Desculpa aí Olha, essa questão ancestral, tá? Se você é mulher Tem alguma questão aí Na glândula mamária Alguma questão na mama, tá? Dá pra olhar Não é nada grave não Mas vai olhar logo Antes que fique grave Viu? Nossa Você é um chamariz, né? Fica todo mundo te querendo Luciano, cadê que eu não tô vendo? Não tá vendo que eu não quer Deve tá com a autoestima baixa Porque não é possível Tem muita gente querendo essa vida Eu sempre quero ir com essa cara de tonta Você não tá sendo de tonta Certo É importante que eu dê essa dependência emocional, tá? Cuide dessa energia No caso aqui eu sinto que você é co-dependente Né? Qual a diferença, tá? Dependente, co-dependente O co-dependente é aquele que faz com o dependente, né? Você gosta de arrumar a gente que defende você Depende de alguma forma Financiamente, emocionalmente, né? Vamos entender? Qual a energia dessa pessoa? Carro, imperatriz, torre Três de paus As de espadas Paulinho, você domina Dá um tour Vamos dar um tour na sala? Vamos Vai quem? Vai, menina O pior é que esse cachorro deve estar com uns 40 quilos já Vem cá 40 é, é 40 é, já Vira pra cá Você tá sujando Chutando E você tá atrapalhando mamãe Entendeu? Fica aí, ó Quietinho Fica quietinho aí Pra eu te amar mais Fica quietinho Fica Fica quietinho Fica Fica Pronto Qual a energia dessa pessoa? Vamos entender? Agora eu puxei demais Não vou se puxar a cadeira Qual que a energia dessa pessoa? Essa pessoa também tem uma energia Que essa chê é do barulho do hotel também, né? Sinto Essa pessoa Ela tem um senso de liderança muito grande, né? Virgem Maria Agora é dois bicudos aqui, né? Dois topetudos E agora? Dois topetudos Desculpe, meu filho Desculpe E agora é dois topetudos Como é que faz? Dois bicudos Dona Carolina Não sei cantar Agora veja Essa pessoa traz alguma questão com a mãe também Ela tá no movimento aqui de trabalhar Alguma questão com a mãe E eu sinto que é dificuldade de confiar também Por assim De prometer e não cumprir, né? A mãe podia prometer e não cumprir pra essa pessoa E essa pessoa Ela fica bem ansiosa Ela pode não demonstrar não, tá? Mas ela fica bem ansiosa E mais controladora No sentido de De, né? Você Não cumprir Entendeu? Você é o que faz outra coisa, né? A situação na vida dela É Pra algumas pessoas Essa pessoa pode ter tido alguma questão com a mãe Assim, a mãe pode ter tido depressão Ter tido alguma questão É Ter tido alguma questão A mãe pode ter tido alguma questão psicológica, né? Depressão pós-parto Alguma questãozinha aí Que Que deixou essa pessoa mais insegura também, né? Uma sensação de desamparo Essa pessoa tem medo de ser desamparada, né? E aí o que que acontece Porque ela tem medo de ser desamparada Ela Ela quer se agarrar no relacionamento E assim, mas é É cada coisa que vem aqui pra eu falar, né? Lamba é até os bens Isso aqui é a forma bonitinha de dizer o que eu ia dizer Né? Chupa até o caroço Eita! Essa pessoa se lambuza, né? Quando ela tá namorando Ela fica ali É um grude, né? Tem uma medinha nesse sentido aqui O grude pode não ser Que ele tá toda hora junto, tá? Mas quando tá também Tem que aproveitar tudo Entendeu? Tem que ir até o caroço Tem que aproveitar tudo, né? Dá Dá a perna bamba Aqui dá a perna bamba Falou que aí pra mim Dá a perna bamba essa energia? Dá Tenho certeza Só que assim A vida tá no desafio Ela tá passando o desafio agora, tá? De resgatar a essência De estrutura dela De curar essa energia Essa pessoa tem um grande poder com magia, tá? Não sei se ela pratica Mas tem E o que isso quer dizer? A pessoa tem um grande magia Mas não pratica Muitas vezes, né? Quando ela vai numa intenção Tipo, ô fulano Não fica assim, não, bota a mãozinha na pessoa Calma, gente Calma Não me assustem Quando essa pessoa Devagar, hein? Devagar A trupe Foi a trupe Foi a porta Quando essa pessoa Ela tá numa intenção Assim de ajudar o outro, né? De alguma coisa nesse sentido Porque ela toca o outro Ela movimenta a energia Sem saber Inconsciente Ela movimenta A mesma coisa Essa pessoa tem uma Ela tem uma frase Dessa pessoa Que ela fica assim Se o universo conspirar Lino sendo lino Vou deixar assim Ficou ótimo Adorei, lindo Obrigada Lino sendo lino Olha lá O que que ele fez Dominou só a mesa Tudo bom, tudo bom Vou ficar assim Então Essa pessoa tem uma energia De ruptura De ajudar o outro A desconstruir movimentos De trabalhar energeticamente E o mesmo Ela faz Sem saber Na vida dela Tá? Na vida Vou tirar esse óculos Aqui agora Porque ficou estranho Ela tá tudo estranho agora Ai meu Deus Deixa eu desligar ali Eu posso só abrir ela pra lá Pronto Agora melhorou Ela tem uma Ela tem assim Quando ela foca Em algo Isso aqui Ela dá uma idealizada Se não Isso aqui eu vou fazer assim E ela tem um transe Um mini transe Que ela entra pra fazer isso Quando ela faz A coisa flui Tem um grande poder de manifestação Manifestação dessa pessoa Entendeu? Vamos entender a energia Dessa relação Lua Papa Papa de novo Vamos papar Papar tudo Dez de paus E as de copas Essa leitura Tá bem assim Né? Ai 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 Vamos lá Conexão de vidas passadas Tá? Tem que encontrar De alma aqui Pra libertar A sobrecarga emocional Ó Libertar A sobrecarga emocional E também Tem uma energia aqui De Terem Algo juntos Tá? Um filho Se é o caso Ou um projeto Um projeto Gente Pode ser assim Porque as vezes A gente fala um projeto A pessoa entende A ser profissional Não Essa pessoa Ela é Professora de física Eu sou Enfermeira Não tem nada Uma coisa Às vezes é Vamos emagrecer junto Vamos Entende? Tem uma meta Tem uma coisa juntos Né? Algo que se transforme Em uma meta Entendeu? Vamos construir uma ONG Eu e você Vamos Sei lá Ajudar uma ONG Vamos Fazer viagem por aí Vamos Entendeu? Tem uma coisa Assim Uma meta Agora Essa relação Ela toca Profundamente Na questão de força Das duas pessoas Né? Toca nas crenças Passa tudo Toca Nas coisinhas reprimidas Toca Né? E é engraçado Porque assim Me vem aqui Alguma coisa De questão sistêmica Né? De família Deixa eu entender O que é Alguma crença religiosa Ancestral Tá? Que trava Tipo Casamento A minha vida Toda Tipo Não quero casar Porque casamento A minha vida Toda Eu não tô afim Desse evento Ou Sei lá Alguma crença religiosa Com relação ao amor Né? Então assim Ter esse fogo todo aqui Chega lá na hora Não pode Isso não pode Não pode Quero Não pode Crença Uma castração E eu sinto que Quando você conheceu Essa pessoa Deu um caos Um caos Trouxe um caos Trouxe uma baguncinha Essa bagunça Você tá entendendo Que é uma bagunça Mas não é não Existe uma Orquestração Do universo Pra você Sair do isolamento Falei Doa que é doer Nomes qual é? Número 3 Edivaldo Everaldo Everton Eduardo Euclides Mulher também, né? Eduarda E é engraçado também Porque assim O que eu percebo aqui Existe uma energia Pra cortar a crença Eu já entendi Isso aí eu já falei Existe uma energia Olha que engraçado Já viu aquele escaravelho Escarvelho Que chama Quebisouro Aquele lá Que tem um negocinho assim Ele tem uma conexão forte, né? Ele tem algum significado No Egito Ele tem E existe uma crença Que vem de lá, tá? Vai ver lá Sobre esse animal Ou lá Qual que é o significado De ele energético Eu não sei De falar Porque existe uma energia Transformar isso aí, tá? É pra todo mundo? Pode não ser, né? Uma leitura geral Lembre-se disso Se quiser uma Sobre energia Sobre-se no site, tá? É três coisas Que te torna Especial pra essa pessoa? Não, não é Essa... Essa leitura não tem lá No... No site não Mas pode ser Uma pergunta específica Pode ser Com o cartão de casal Né? Agora vamos entender A dinâmica dessa relação Qual é a dinâmica? Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Vamos entender? Uh! Tá magoadinho, é? Tá magoadinha? Toda vez que você tiver magoado Ative o vídeo Sobre desilusão Ui! Teve auto-sabotagem aqui, né? Teve Pode ter sido traição Pode ter sido uma desilusão, né? Assim, é porque você achou Que a pessoa tava com todo vapor De repente a pessoa Desenvolvou Né? Uma verdade que veio à tona E posto desilusão Pode estar juntando Com a pessoa? Pode Mas pra algumas pessoas Tem separação aqui, né? E tem uma dorzinha De amor não correspondido, né? Ativando o seu medo De confiar ainda mais, né? Agora, você Eu falei que essa pessoa Ela tem um dom, né? E você tem um dom também Muito grande De transmutação De alquimia De alquimia Por que você não vai estudar alquimia? Nem que seja por hobby Não vai estudar alquimia Então, quando você Eu ia Porque existe um movimento Grande aqui De Você tem uma capacidade enorme De transmutar, né? Essa energia E é preciso você aprender A fazer isso, tá? Lá no meu curso de chakra Eu ensino isso também Qual que é a energia aqui? O que eu sinto? Pra quem tá junto? Tá junto, mas tá vendo Defensiva Tá meio desconfiado assim, né? Ou tá desconfiado Por alguma revelação De atitude da pessoa Coisa que ela disse Que ativou o seu medo E você tá com medo De não ser correspondido Correspondida, etc Né? Porque Independente De estar separado Tá muito bem apaixonado Aqui vocês dois, né? Tem uma energia bem apaixonada Aqui E pra quem tá em separação Também, né? Tem uma energia apaixonada E eu sinto que O que a pessoa fez É me trouxe essa ruptura agora Há uma energia De defensiva, né? Veja Estar na defensiva é bom Mais ou menos Se você souber Estar na defensiva, né? Porque se a pessoa te magoa Ou você se é pra luz dela E tá querendo papo Você pode se colocar Na defensiva Em qual sentido? Manter a sua postura Porque quando a gente tá armado Né? Estar na defensiva É estar armado Pro ataque, né? Pro contra-ataque É que isso foi o caso É... Tá se protegendo a dor Quando você faz isso No automático Do movimento do corpo, né? Que o corpo faz Você entra na dinâmica impulsiva Do ego Né? E aí provocar auto-sabotagem Né? Porque Essa relação aconteceu Esse movimento Por auto-sabotagem Mas auto-sabotagem Como eu falei Você pode achar Que a coisa Deu um caos Assim, mas Foi necessário Pra que se visse Esse médico afiar, né? Entende? Engraçado Engraçado, né? Tem o que de inocência aqui? Tem o que de inocência? Tem o que de inocência? E aí, assim Eu vou dizer uma coisa aqui Que é pra você tomar muito cuidado Tá? Porque é uma leitura geral Na interpretação disso Porque eu sou responsável Porque eu digo Você é responsável Pelo que você entende, tá? O problema seu não é meu Talvez haja um grande mal-entendido aí, né? Eu não sinto que essa pessoa Tenha culpa no cartório, não Pra uma maioria de gente aqui Viu? Vamos entender? Qual é a primeira coisa Que te torna especial Pra essa pessoa? Nossa Alguém aqui é apaixonado Por Vinícius de Moraes Ou Vinícius de Moraes Tem a ver com a Com o amor de vocês? Uau! Essa pessoa admira É a sua competência, né? Você é uma pessoa Extremamente competente Inteligente Uai! Eu vou te falar uma coisa Sabe criança? A criança precisa de limite, né? Então, às vezes A criança fica ali Pirraça, pirraça Mas a mamãe dá limite Ou pai, né? E essa criança Essa criança aqui Tem que é de inocência Eu tô falando Essa criança aqui Essa pessoa Ela gosta quando você Bota os limites nela, né? Quando você é mais dura Você é pessoa, tá? Tô falando no feminino E referência a pessoa Você adapta aí Ana Cristina Vargas Quero mandar um beijo Um beijo pra você, Ana Essa pessoa Ela entra numa energia Assim, ó Que te torna especial Primeiro é a sua A sua inteligência, né? A sua A sua capacidade De querer uma coisa Vai lá e faz, né? Tem uma energia aqui Nesse sentido É A sua competência, né? De desenvolver A sua vida Você tem uma segurança enorme Uma segurança enorme nisso, né? Isso é uma das coisas Que encanta essa pessoa, né? Que torna você especial E assim Eu não sei se você Tem mais poder aquisitivo Que essa pessoa Porque se não tem Ela acha que tem E ela fica mais segura, tá? Preciso dizer isso E essa pessoa Também gosta muito Duas coisas que já saíram, né? Essa pessoa também gosta muito Quando você Coloca limite Dá uma cortada nela Bota ela no lugar dela Essa pessoa gosta E outra coisa Aqui, né? Pra algumas pessoas Aqui, né? Ela gosta do seu cheiro E pra algumas pessoas Você tem cheiro de lavanda E pra outras pessoas Ela gosta do seu colo, né? Seu colo Parece colo de vó Colo de vó Eu gosto de ti Tem muito amor Envolvido aqui, tá? Qual é a segunda coisa, né? Já foram duas Mas eu vou botar aqui Como segunda coisa, tá? Qual é a segunda coisa O que sai na coisa É extra Qual é a outra coisa Que essa pessoa Que te torna aí Especial pra essa pessoa Oito de espadas Rei de espadas Seis de ouro Cinco de ouro Sete de copas Rei de papas Olha isso, gente Seis de copas Carvalho de copas Pra quem tá junto Essa pessoa Ela Essa pessoa Talvez não consiga Ser de verdade Expressar Essa pessoa Admira a sua verdade A forma como Você é espontânea Como você joga As coisas na cara A sua A sua A sua dinâmica Nesse sentido De ser Talvez essa pessoa Seja aquele tipo Eu falei que há Um movimento de mascaração Aqui Essa pessoa Talvez ela consiga Admitir as coisas Dentro dela E você joga na cara Dói Mas ela gosta Ela reflete Sobre o que você diz Sobre as coisas Que você diz Ou disse E pra algumas pessoas Aqui Pra quem tá separado Né Esta pessoa Ela admira Ou está Admirando Né Porque talvez seja Não sei quantas vezes Você já foi e voltou Com essa pessoa Porque pra algumas pessoas Aqui você já foi e voltou Algumas vezes Mas ela admira A sua capacidade De estar mantendo Sua palavra Porque você falou Que não ia falar mais E não tá falando Né Essa pessoa tá Admirando esse movimento Tá Você mudou de atitude Uma atitude que você mudou Em relação a essa pessoa E essa pessoa tá gostando Tá te admirando mais Agora essa pessoa Sente sua falta E se sente No desamparo Tá Sem você Porque além do amor Do desejo Né Que é Pega fogo aqui Né Pega fogo no taquinho Como desilumina Né No cabaré Ó O negócio Pega aqui Agora É Não é só isso Não é Né Há uma identificação Aqui E você Inspira essa pessoa De alguma forma Você inspira ela Viu Talvez seja A sua Espontaneidade Ou eloquência Na hora de falar Ou a sua confiança Na hora de falar As coisas Né Que provoca Uma certa inspiração Nessa pessoa Muitas vezes Depois que a ofensa Passa Porque as vezes Ela fica ofendida Fere o orgulho dela Mas aí depois ela vem entender Assim não Você tem razão Ela pode dizer pra você Mas ela sabe Que é assim né Tem umas coisas Que são delicadas Realmente não dá pra gente Falar a verdade de tudo não Entendeu Tem umas coisas Que são delicadas Porque se a pessoa Admira o ato De você jogar as coisas Na cara dela E dói Na hora que você joga Dói Ativa Mas depois que passa Ela meio que agradece Lá dentro Agora se ela disser Pra você Que ela admira isso Você vai fazer isso Toda hora E ela não quer Entendeu Porque é espontâneo Que é Que funciona Entendeu Você vai talvez Você quer reforçar O comportamento Né Qual é a outra coisa Já vou embora Mas sei que vou voltar Oh amor Não chora Se volta é pra ficar Pode haver algum impedimento familiar aqui Pode haver tá Mas isso é uma questão Que vem Isso aí é uma reverberação Da crença ancestral religiosa Que eu falei Eu quis ficar aqui Mas não podia O meu caminho aqui não Conduzia Um rei marcaroado Não sabia Não queria O amor em seu reinado Qual é a terceira coisa A última coisa É assim Qual é a última coisa Que esta pessoa Se torna você Torna você especial Na vida dessa pessoa Olha Pra algumas pessoas Que tem uma questão espiritual Que de fato Você passa pra essa pessoa Algum ensinamento Alguma sabedoria de vida Né Que torna ela especial Que torna você especial Né Essa pessoa Admira a sua capacidade De superação De você Simplesmente Deixar pra trás Mesmo que você não deixe Mesmo que você não deixe mesmo Porque as vezes Você não deixa não Né E ela admira muito O milagre Que você provoca Na vida dela Porque assim Essa pessoa Ela tem uma tendência A se sentir bem segura Tem uma energia De desamparo Aqui Muitas vezes Ela pode não demonstrar Mas ela tem E você de repente Faz pra ela Uma confiança Né A sua presença Principalmente O que você diz O que você observa Né Você pode ser uma pessoa Bem observadora Né Me conta aí nos comentários Se você é Porque ela admira bem A sua capacidade De É assim Você é uma pessoa Extremamente competente Inteligente Pega Durona Vai lá E faz Nananã Mas aí Tem uma hora Que você Né Tipo É mais flexível É mais Essa pessoa Ela admira isso Né Ela admira a sua falta A sua coragem Né De De falar a verdade De arriscar em coisas Que ela não arriscaria Essa pessoa Né Essa pessoa tem orgulho de você Tá Eu preciso dizer Se tá em afastamento Tá doendo Tá Pode até tá em outra Procurando outra Mas Tá doendo Tá fácil não Tem muito Tem muito apego Envolvido aqui Viu Grupo 2 Grupo 2 Tem uma energia Mais de tristeza Né Amor Amor verdadeiro Amor verdadeiro Que lindeza Porque tem duas formas de ser amável Amável aqui Sua presença Sua presença Não é Suas ações Não Também Mas é a sua presença Na vida dela A vivência A experiência Sua luz ali Sobre envolvimento Deixe-me declarar Sobre nota da lição Para envolver e encantar Basta viver Cada emoção Tô falando Essa pessoa Pode ter ido embora Dizendo assim Desculpa aí Mas não dá Quem sou eu Para ficar com você Quando diz que me ama Não posso retribuir Seu amor é honesto Entrega Quem saiba no Twitter Essa pessoa Pode em algum momento Ter negado Esse amor a você Né E veja Para quem está junto Luciana Não A gente nunca se separou Às vezes Ela se nega De expressar o amor Em casa No dia a dia Na vivência O arrependimento Me consome Em nome do amor Peço seu perdão Em nome do amor Peço seu perdão Tá Essa pessoa Não gosta de errar Com você não Ou seja É um amor aqui É um amor aqui Bastante De bastante conexão Né Não sei se vocês vão voltar Eu tenho uma ligeira impressão Que haverá uma volta aqui E essa volta É definitiva Não sei Depende muito de vocês Existe um movimento De curar esse padrão Aqui Como eu falei De não merecimento De rejeição No seu caso De não merecimento Da pessoa Entende? Para que vocês consigam Se permitir uma comunicação Mais amorosa aqui Expressar de verdade Né? Expressar o que sempre Às vezes assim Você expressa o que sempre Mas talvez a forma Não esteja adequada Né? Perceba como essa pessoa Funciona Qual é a forma Que você se expressa Qual ela se abre um pouco Para que você possa usar Essa forma com ela E não a sua habitual Entendeu? Porque tem amor aqui Né? Só depende de vocês Tá bom? Grupo 2 Gostou do conteúdo Deixa seu like Custa não Custa nada É só dedinho Você já está com o telefone Na mão Você já está assim É só fazer assim Com o dedão Ou então assim Vai doer não Tá? Deixa seu like Para a coleguinha Para ajudar o canal Tá bom? Como sinal de retribuição De afeto aqui para nós Para ajudar o canal Tá bom? Um beijo no seu coração Obrigada pela participação E até a próxima